Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou trazer para vocês aqui um fangame de Donkey Kong Country bem antigo já tá só que eu achei interessante trazer de novo para o canal porque ele é um daqueles fangames que merecem destaque pela qualidade ele já é bem antigo na verdade foi lançado em 2014 essa demo tá depois não sei porque que o desenvolvedor não deu continuidade ao projeto mas é um negócio que merecia muito ter uma continuação na minha opinião acho que deveria ter uma continuação porque o jogo essa demo ela ficou muito boa então vocês vão acompanhar aí ó no começo ele tem uma história tá ele só não rodou a história aqui porque eu já como já entrei no game antes para ver se funcionava tudo porque fazia muito tempo já que eu não executava ele aqui e que que aconteceu ele acabou começando daqui já mas ele tem uma historinha antes que ele roda ali dizendo que as bananas foram roubadas e tal olha só a qualidade dessa caverna aqui ó ele é bem parecido mesmo com o Donkey Kong Country Returns como vocês podem ver aí ó só que na verdade ele é mais baseado no primeiro Donkey Kong lançado para o Super Nintendo e agora eu não sei se se esse fã ele já começou a desenvolver o jogo antes do lançamento de Donkey Kong Country Returns porque como ele desenvolveu o jogo praticamente sozinho então eu imagino que é um negócio que requer muito tempo é um negócio que eu não vou saber dizer para vocês mas olha a qualidade isso aqui ó é impressionante é impressionante como uma pessoa sozinha conseguiu fazer isso aqui só que eu achei que para para a primeira fase a dificuldade ela está muito ela está muito difícil eu achei que deveria ser um pouco mais fácil mas fora isso aqui como vocês podem ver aí ó o negócio é impressionante mesmo agora também não sei se é porque eu estou com não estou acostumado a jogar por isso que eu estou achando difícil mas talvez seja por isso olha a cobrinha que tem também no Donkey Kong e ficou uma coisa assim bem fiel original e com qualidade gráfica incrível agora não sei se eu posso cair aqui será que eu posso cair aqui bom tem um barril acho que eu vou tentar pular direto no barril ah não acho que eu podia sim ah podia as sombras os objetos no chão ali as sombras das nuvens também que vai passando ali de vez em quando no chão que escurece depois eu achei bem legal achei impressionante isso aqui viu olha só eu estava olhando deu uma olhada no vídeo e por causa do canal ser pequeno ele não tem toda a visibilidade que que merece não por causa do vídeo mas por causa do game e eu parece que eu não vi nenhum canal grande falando sobre sobre esse esse fan made aqui foi por isso que até resolvi dar um repeteco aqui e falar sobre ele de novo e ver também como que tava nesse tinha dado continuidade ou não e infelizmente pessoal a página do desenvolvedor até já tá com o domínio vencido já expirou o domínio e não foi renovado tá então imagino que de repente a pessoa abandonou o projeto ou pode estar trabalhando ainda porque uma pessoa sozinha para desenvolver no caso de um fã as vezes o cara ele tem tem outro emprego para sobreviver entendeu as vezes não dispende muito de tempo para se dedicar ao projeto e daí que acontece daí ele acaba tendo pouco tempo para para se dedicar então talvez seja por isso ainda que não que não tenha saído aí eu passei primeira fase aí a musiquinha aquela mesma musiquinha que a gente ouve quando a gente passa no Donkey Kong 1 eu só não sei porque apareceu aquele N ali será que é o que eu não peguei? vamos aqui a música Nibi ele deu uma mudada aqui não é a música original porém a música da fase a gente já viu o que é essas são músicas originais pelo menos a primeira fase da segunda eu vi que são originais lógico que são versões otimizadas como vocês podem ver aí cara o visual disso aqui eu tô achando que tá incrível não sei se vocês concordam comigo aí e agora como é que eu sublei em cima de novo e agora rapaz parece que tem uma cordinha ali não sei se eu consegui ir pra frente vamos ver ah tá ah tudo isso só pra pegar a letra K tá olha ali o DK eita o que que aconteceu aqui? como que eu não caí ali? isso aqui é algum bug que não deixou cair? opa nossa vou ter que mudar o vou ter que mudar as letras do teclado aqui então pessoal voltamos aqui eu não consegui mudar porque ah não acredito cara tá ah velho do céu beleza beleza agora como é que eu vou aqui tem um barril só que ele não tá ali em cima ele tá lá do outro lado deixa eu ver se consigo pegar aquele outro barril ali ah velho do céu então galera eu estou aqui de novo só que dessa vez eu deixei o DK pra trás e não eu acho que eu não vou conseguir pegar uma coisa que eu achei também que ele é um pouco escuro às vezes dá um pouco de dificuldade de enxergar aqui os personagens talvez dá pra ser um pouco claro aí olha as abelhas ah não achei que eu ia morrer aqui beleza vamos ter que subir aqui dar uma plataforma na outra desviando ai rapaz do céu beleza beleza Olha cara, que legal isso aqui. Não, não, volta aqui, louco, eu queria pegar o donk, ah, não vale. Não, não, volta aqui, louco, eu queria pegar o donk. Não, volta aqui, louco, eu queria pegar o donk, ah, não, volta aqui, louco, eu queria pegar o donk. É, vamos ver se agora eu passo, né? O que foi agora? Porque essa dificuldade não é dificuldade do jogo, acho que é dificuldade assim, mais de você não conseguir ver as coisas direito, então acho que é um, é uma coisa que tem que ser corrigida, vamos dizer assim. Então já estamos aqui na fase que é essa daqui, cara, era a segunda ainda. Temple of Dawn. Vamos ver nessa daqui como é que... Bom, às vezes pode ser que seja proposital também, porque aqui ele já ficou... Olha só, aqui já tá bom. Talvez foi até proposital mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, tirei o pneu dali sem querer Vou ver se consigo voltar ela pra cima Não Agora já era, não vou conseguir mais Bom, se bem Acho que aqui eu tenho que levar o pneu lá todo jeito Vamos ver Por que que não vai Coisa feia Será que eu tenho que pular e segurar? Ele não vai, cara Agora passa, tem que pular no momento exato que ele tocar no pneu Acaba dificultando um pouco também aqui, né Será que eu tinha que trazer o pneu pra cá? Pra poder pegar Bom, vamos deixar essa letra pra lá Por enquanto a gente não vai precisar dela Eita vendo que aqui o bicho vai pegar, hein Tinha algo lá em cima, mas como que eu vou Subir lá É um DK que tem lá Esse barril aqui de checkpoint, meia fase pra quem preferir E tá tudo certo Olha que beleza isso aqui, cara Tinha alguma coisa lá pra baixo Eita nóis Bom Estamos aí Até agora Apesar que eu também não peguei todas as coisas que tinha que pegar, né Por isso que foi mais fácil E vamos, nossa, de novo Este aqui Acho que o bicho pega aqui Já deu ruim aqui Ah, rapaz, olha só Isso aqui que legal Eita Bom, voltamos A sorte que a gente Morreu bem ali na Ah Não, não posso pular ali, né Então tá, voltamos Bem no lugar que eu não posso pular Tem uma vida ali só de armadilha Só pra eu pular Voltamos um pouco mais adiante Vamos ver se a gente consegue passar Ah, eu não passei Rapaz, foi um negócio meio aleatório ali Que eu consegui passar Aí é difícil, hein Conseguimos Essa deu trabalho, hein O Ninho Da Vespa É isso Olha Que coisa linda Que coisa linda, hein Bom, essa trilha sonora Até agora eu não ouvi Eu acho que não é Original do jogo Deixa eu ver Não, acho que é assim Tem uma vida ali embaixo Será que a gente pega ela ou não Quer dizer Isso vai dar, né Na verdade Acho que Pular que eu caminho mesmo Não, acho que Ah, ele tem um fogo subindo, cara Olha só Eita, nós Vai, 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 vai Eita Fiquei enroscado em algum lugar Deu algum bug Ah, sorte Foi bem Subiu bem na hora Pra gente pegar aqui E o fogo tá subindo, hein O fogo tá subindo Parece aquela fase do serrote Pra onde que a gente vai agora Ah, tá Olha, rapaz Eita Nossa, o kit fica tão pequenininho Quase nem dá pra ver ele na tela Mas enfim Passamos Será que vai ter um chefe? Tem bastante fase, cara Olha só Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Essa é a cesta Já Essa é a cesta já Olha só Olha isso aqui, cara Que da hora E foi criado Só por uma pessoa O que é impressionante E agora Por onde vamos Pela esquerda ou pela direita Então eu vou pular aqui Senão provavelmente eu vou morrer Cara, olha isso Vamos ver Vamos ver Eu não falo que ele Ele... Às vezes a gente não consegue ver o personagem Música 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 é difícil eu não sei se eu vou conseguir descobrir como é que eu passo ele agora é mas qualquer coisa se eu quiserar de vida e encerra o vídeo e aí Ah, é aqui, será que é aqui? Hum, eu vi que ele ficou paradinho ali Então, talvez seja o momento de eu dar uma enrolada Vamos lá, continuando Nossa, essa não deu nem chance A última É Foi, mas eu vou finalizando por aqui então, pessoal E até o próximo